Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 6 versículos 30 a 34 Naquele tempo os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles Saindo de todas as cidades correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. Começou pois a ensinar-lhes muitas coisas Querido irmão, querida irmã Os próximos dias em todas as partes as pessoas viverão o tempo do carnaval Muita gente vai se recolher para um lugar descansado Um afastado e descansar um pouco Outros vão fazer festa Outros vão gostar do barulho, da confusão De muita gente reunida Qual é a sua escolha? No meio de quem quer descansar No meio de quem quer Fazer festa Existem muitas pessoas que estão como ovelhas sem pastor Mas você que me acolhe entrando em sua casa agora Neste programa Palavra de Vida Eterna A proposta para você Uma proposta de vida De vida diferente Eu desejo que você viva estes dias De forma a não chegar na terça-feira Ou na quarta-feira de cinzas Com vergonha do que viveu Alguém poderia perguntar assim Mas a quarta-feira de cinzas não existe para isso? Não Quarta-feira de cinzas existe Por causa da Páscoa Não por causa do Carnaval Na quarta-feira começaremos um caminho De penitência, de conversão De mudança de vida Para preparar A renovação dos nossos compromissos batismais Na Páscoa O Carnaval Quem quiser sair para participar de algum encontro São muitos os que se realizam Quem eventualmente optar por se divertir Escolha e não suja a sua alma Ou seu corpo A sua dignidade Com aquilo que você viverá estes dias Guarde apenas isso Vê de tal forma Que você não tenha que se lamentar Dos dias de Carnaval Também aqui É a palavra de vida eterna É a palavra de vida eterna É a palavra de vida eterna